Diga comigo assim, o meu milagre passa por sete caminhos. Caminho você sabe o que é. É um local que você passa para chegar em algum lugar. Então existe um lugar para nós passarmos até chegar no milagre. Existe um caminho para nós andarmos para chegar no alvo. Eu quero falar sobre sete caminhos que eu preciso passar. Você precisa passar. Nós precisamos passar. Porque se a gente rejeitar passar por esses caminhos, o milagre não chega. Se nós rejeitarmos passar, alguns caminhos é fácil, que eu vou pregar aqui. Mas outros é mais doloroso. Outros são mais delicados. Quais são esses caminhos que eu preciso passar? Que você precisa passar? Que nós precisamos passar? Bíblia Sagrada, por favor. Jó capítulo 42. Versículo de número 2. Jó 42, 2 diz assim, ó. Bem sei que tudo pode. Fala comigo, Deus pode. Repete, vamos lá. Deus pode o que, igreja? Tudo que você precisar, Deus pode fazer. E nenhum dos seus propósitos e planos podem ser frustrados, impedidos. Então, já que Deus pode tudo, por que que Deus não me entrega as coisas sem eu ter que fazer nada por elas? Já que Deus pode tudo, Ele poderia apenas estalar um dedo e aparecer na minha frente tudo o que eu preciso. Mas Deus, Ele sempre faz com que milagre seja a parceria do divino que é Deus com o humano que somos nós. Do sobrenatural que é Deus com o natural que somos nós. Então, eu vou falar aqui do que eu preciso fazer. E você vai entender que o Deus que tudo pode não deixará de fazer a parte dEle por você. Primeira coisa que eu preciso fazer para chegar no meu milagre. Fala comigo, me preparar. A preparação, ela é o resultado, se você vai chegar lá ou não. Deus não é irresponsável para confiar coisas grandes para quem não tem preparo para administrar. Pastor, o meu sonho é ter uma empresa com 50 funcionários. Como que é você no seu trabalho? Você dedica? Você faz mais do que te pede? Porque se você não dedicar-se enquanto é funcionário, Deus não vai te confiar uma empresa para você ser patrão. Se você ainda é funcionário, você está se preparando para se tornar patrão um dia. Jesus, Ele se preparou 30 anos. Durante 30 anos, você não vê um milagre feito por Jesus aqui na terra. Não teve um enfermo curado. Não teve um endemoniado liberto. Não teve uma porta sequer aberta. 30 anos de preparação para Ele ser usado 3 anos e meio realizando milagres, prodígios e maravilhas. A preparação. Você vê que Josué, ele esteve ao lado de Moisés. Se preparando. Cuidando de Moisés. Auxiliando Moisés. Aprendendo com Moisés. Olha o que diz. Josué capítulo 1. Versículo de número 1. Sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés, servo do Senhor. Que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Você está anotando aqui esse texto? Deus não chama Josué de servo dele. Deus chama Josué de servo de Moisés. Josué, ele servia Moisés. Para que ele se tornasse um líder como Moisés era. Qual é o problema dessa geração? A pessoa quer ser Moisés. Sem se assentar aos pés. De alguém para ensiná-la. Quando fala, vem ser Josué. Não, eu já quero ser Moisés. Eu já quero ser líder. Eu já quero comandar. Eu já quero liderar. Não. Tem um caminho a ser percorrido. De preparação. E se você não estiver sendo preparado também pela pessoa certa. É como se tudo isso perdesse tempo. Precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar. Você percebe aqui. No versículo 2. Deus fala, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão. Então, tu e todo este povo. E a terra que eu dou aos filhos de Israel. Teve um momento para Josué sobressair. Fica tranquilo. Se você estiver se preparando. Vai ter um momento certo de você explodir no poder do nome de Jesus. Se ainda você não chegou lá. É porque você não está preparado. Mas na hora que você estiver preparado. Descanse. O próprio Deus te coloca no lugar onde você sonha em estar. Aleluia! Então, a preparação é algo fantástico. Eu fui auxiliado, meu pastor, por oito anos. Durante oito anos, eu sempre fui o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Nunca fui preguiçoso. Meu pastor me ensinou a não ser preguiçoso. Me preparando. Eu não caí de paraquedas no ministério. Não, eu fui preparado. Eu fui treinado. Pastor, eu só estava falando de seminário teológico? Não. Seminário teológico eu não aprendi quase nada. Mas aos pés do meu pastor, eu aprendi tudo o que eu sei hoje. Seminário é letra. A letra é farinha. Mas o aprendizado na prática é pão. A preparação na prática é pão. Farinha você come, mas não sacie a sua fome. Mas pão você come e mata a sua fome. Paulo, ele ficou aos pés de Gamaliel sendo preparado. E Paulo se tornou a espinha dorsal da igreja. Quando eu estou sendo preparado, pode ter certeza. Eu vou trilhar o caminho do milagre. Eu vou trilhar. Eu estou falando para a gente nessa noite. Levanta a mão para você receber. Deus vai te levar para o nível de preparação. Para você entrar no caminho do milagre. E chegar onde você deseja. Se você recebe, aplaude e glorifica Jesus. Preparação. 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 Eu lembro que num cu de quarta-feira, três horas de culto. Eu já estava na igreja pregando desse dia. Porque o pastor Jerônimo, ele estava com problemas. Problema de garganta. Eu lembro que ele não pregou, eu que preguei. Aí no cu da noite, ele foi, ficou sentado. E não pregou, eu que preguei, eu que dirigia o culto. E quando terminou o culto, eu fui para o ponto de ônibus. Eu não tinha carro. E eu lá no ponto de ônibus. O pastor Jerônimo passou. Ele tinha um Honda Acorde verde. Ele parou no ponto de ônibus, abaixou o vidro e buzinou. Ele falou, tchau, Flamon. Eu falei, tchau, meu pastor. Aí no ponto, tinha um irmão que estava no culto. Ele falou, que vergonha, né? Você estava lá no altar da igreja dele pregando agora. Termina o culto, ele vai embora de carro importado. Você vai embora de ônibus. Que absurdo, né? Eu virei para aquele moço. Aqui não é irmão, aqui ele é primo. E eu falei para ele. Para trás de mim, Satanás. Quem está indo embora é Moisés. Eu ainda sou Josué. O dia que eu estiver treinado, preparado. Vai terminar o culto, eu também vou poder ir embora para casa no meu carro. Agora, qual que é o problema dessa geração? Ele não sabe a hora de esperar até que chegue o momento dele. Não sabe o momento. Não quer passar pelo caminho. Mas se você decidir passar pelo caminho da preparação. Fica tranquilo. Que os melhores dias da sua vida estão chegando. Se prepare. Porque Deus através de você fará coisas grandes. Se prepare. Porque através de você vai lá dar e vai ser sacudido da glória. Se prepare. Porque através de você vai ter muita gente trabalhando. Você vai dar serviço para muita gente da glória. Se prepare. Porque através de você tem prosperidade para Deus derramar. Deus tem um baú conforme eu preguei domingo. E nesse baú tem cura para o doente. Libertação para o cativo. Porta aberta para quem está com a porta fechada. Deus vai abrir os tesouros dele. E vai derramar sobre você. Se alguém recebe. Faz barulho de pentecostal aí. Arrabaçorabacantaramanabassu. Ah, eu queria ficar só nesse ponto. E talvez eu fico. São sete. Mas deixa eu falar mais sobre preparação. A preparação te faz entrar e sair de qualquer lugar. A preparação te prepara para você levar beijo no rosto até de quem vai te trair. E você não desce do salto. A preparação. Uma pessoa preparada é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa preparada é uma pessoa que está pronta para lidar com as dificuldades da vida. A pessoa preparada já apanhou tanto que ela não tem mais medo de chicote. A pessoa preparada é uma pessoa que está pronta para lidar com as dificuldades da vida. Formada em luta. Fez pós-graduação em ser traída. Fez doutorado em gente ingrata que rodeia ela. Mas ela está tão tarimbada, tão tarimbada, tão tarimbado que ela pode estar na luta. Mas ela mantém um sorriso dando glória a Deus. Isso é a pessoa preparada. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer te preparar para grandes coisas. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer mexer no seu coração. A preparação é o caminho. Todo mundo queria chegar em Canaã. Mas Deus fez uma faculdade para aquele povo passar. Qual o nome da faculdade? Não é Pitágoras. Não é Univale. Sabe o nome da faculdade? Fala comigo, deserto. Deserto é a faculdade de preparação de homem e de mulher de Deus. Deserto é o melhor caminho que você pode passar para chegar no lugar do milagre. Deserto é o cenário. Deserto é o cenário predileto para Deus agir. Sabe onde fica o deserto? Do lado de Canaã. Se você está no deserto, não se preocupe. Você está pertinho da terra prometida. No deserto é que sai água da rocha. No deserto é que vem pão do céu. No deserto é que vem carne caçar os homens. É no deserto que você depende de Deus. É no deserto que você tem que crer em Deus. É no deserto que você sabe que não tem ar condicionado. Mas Deus manda uma coluna sobre a sua cabeça. Para não deixar você morrer de calor. E aquela coluna durante o dia vira ar condicionado. É no deserto que durante a noite, naquele frio. Deus manda uma coluna e aquece aquela coluna. Para aquecer o teu coração. É no deserto, meu irmão. Que Deus faz milagres, maravilhas, prodígios. É no deserto que Deus vai te usar. É no deserto que você vai dar a volta por cima. É no deserto que tem virada de um pai. Sem deserto, não tem preparação. É provado que quem ganha na loteria 98% das pessoas que ganham na loteria Depois de um ano, elas perdem tudo. Por quê? Não foram preparadas para ficar ricas. Não foram preparadas para ter dinheiro. Tem gente, irmão, que Deus não pode dar riqueza para elas. Sabe por quê? Porque sem ter nada de apropotente emitido. Imagina se tiver alguma coisa. Vai passear por cima. Tem gente que é emitido entrando no ônibus. Está subindo a escada do ônibus. Olha a mitidez. Entrando no ônibus é emitido. Imagina se Deus der um carro zero. Tem gente que humilha o ônibus, irmão. Anda no salto. Mas ninguém sabe o que é sapato. Está devendo ele. Viaja. Tira foto. Selfie da viagem. Mas ninguém sabe que a agência que comprou o pacote está atrás dela. Já até protestou o nome. Pessoas assim não foram preparadas. Eu já comi muito pão com molho. Quem já comeu pão com molho? Então todo mundo já foi pobre. Muito pão com molho. E refrigereco. Quem já tomou refrigereco? Refrigereco é aquele refrigerante que não tem marca. Querido, se você já tomou refrigereco, se você já comeu pão com molho, descanse que Deus tem coisa grande para fazer na tua vida. Se você está com Deus, mesmo por causa da luta, Deus está te preparando para te confiar em coisas grandes. Se via Deus, quando dá tudo certo, até o cachaceiro serve. Chega no boteco, e veja alguém que está lá, mamado de cachaça. Pergunta, se ama Deus? Eu amo Deus. Qualquer um fala que ama Deus. Mas só serve a Deus quem está preparado por ele. Está no deserto? Você está na escola. Calma que Deus vai te dar um diploma. Formado em luta. Pós-graduado em batalha. Doutorado em provação. E a coroa da vida vai ser dada para você. Quem recebe, aplauda, glorifica, exalta, engrandeça, o nome do Senhor. Os homens não entendem o caminho da preparação. Os homens não entendem. Eu vou falar de uma mulher, eu vou ficar só nesse primeiro tópico aqui, que Deus está me dando muita coisa. Eu vou ficar aqui nesse primeiro tópico, porque Jesus estava se preparando, não tinha feito um milagre. E a mãe dele, a irmã Maria, falou, Jesus, cadê os milagres, Jesus? Não aguento mais. O Senhor é uma promessa, não vira realidade nunca. Até os 30 anos, Jesus não tinha feito um milagre sequer. Era só promessa. Talvez tem gente aqui que é só promessa. Mas eu te trouxe aqui para te dizer, que chegou a vez de você virar realidade. Jesus não transforma a água em vinho. O vinho tinha acabado. E Maria diz, Jesus resolve isso aí. Jesus já dá uma bronca nela, dizendo, o que tenho eu contigo? Mas Maria falou, agora é a hora do Senhor agir. E ali, depois de 30 anos de preparação, Jesus faz o primeiro milagre, encanado à Galileia, e se inicia a era dos milagres, a vida de Jesus. Tem sempre um dia, para começar a era dos milagres, a nossa vida. Tem sempre um momento, eu não estou falando aqui de boca para fora, eu estou falando como profeta do Deus vivo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Levanta a mão para receber. Hoje inicia um dia de milagre. Hoje inicia um tempo de vitória. Hoje inicia uma nova história para você. Se alguém recebe, uma mão é pouca, joga as duas para cima, bate palma, dá glória, exalte, engrandeça ao Senhor. A igreja de pé, por favor. O caminho de milagres. Você vai viver esse milagre, porque você vai se preparar para ele. É um tempo de preparação, é um tempo de renovo, é um tempo de fortalecimento, é um tempo de história nova, que Deus está escrevendo para você.